Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente a receitinha é brigadeiro de colher de chuchu, isso mesmo pessoal, brigadeiro de chuchu é uma receitinha incrível, bem fácil de fazer, bem rapidinho mesmo e sem leite condensado, fica muito bom vem comigo para o preparo dessa delícia Bom queridos, então para começar essa receitinha deliciosa, você vai levar para cozinhar dois chuchus até que eles fiquem bem molinhos, tá? E você vai gente, acrescentar um pouquinho de essência de baunilha, cerca de uma colher de sopa vai deixar aqui eles cozinhando até que fiquem bem molinhos, tá? E já já eu volto com vocês para nós darmos continuidade a essa receitinha Bom, e agora pessoal, depois do chuchu cozido, você vai colocar no liquidificador vai acrescentar duas colheres de sopa de leite em pó e vai bater aqui pessoal, até que se torne um creme, tá bom? Agora que tem uma panela, eu vou colocar o meu creme batido, gente Olha isso Vou adicionar duas colheres de chocolate 50% Olha só, se você faz alguma dieta, se você é diabético você pode estar usando o chocolate sem açúcar, tá? Ou o chocolate, o cacau 100% Tá bom, gente? E eu vou adicionar aqui três colheres de sopa de açúcar demerara mas você pode usar açúcar da sua preferência, tá bom? O açúcar, um adoçante aí que você já usa você já tem costume de utilizar, de usar você pode estar usando ou se você não tiver o chocolate você pode usar achocolatado, tá bom? Fica uma delícia, gente Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos Bom, meus queridos, já já eu volto com vocês e mostro pra vocês como fica essa delícia, tá bom? Olha só isso, pessoal Que delícia, gente Olha isso Já tá bem grossinho Já está ótimo Aí, agora, pessoal Eu vou transferir para um prato E vou esperar esfriar, tá? E já já eu volto e mostro pra vocês Olha aí, senhor 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 Meu Deus Meu Deus Muito bom Pessoal Top delícia mesmo, gente Fica delicioso Vale muito, muito a pena você fazer aí na sua casa Eu tenho certeza que você vai gostar Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom, queridos? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo